É com alegria que aqui nos encontramos para celebrar a união do Danilo e da Carol. É com alegria que nos encontramos para celebrar. É com alegria que nos encontramos. 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 É com alegria. É com alegria que nos encontramos. É com alegria. É com alegria que nos encontramos. É com alegria que nos encontramos. É com alegria que nos encontramos.